Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Metal Omega. Vou apresentar o Motorola Moto Max versão XT1225, que está à venda. Este excelente aparelho está em perfeitas condições de uso. Eu tenho uso bem severo e ele superou as minhas expectativas. Eu geralmente faço travar celulares, computadores. Pelo meu tipo de uso, este daqui aguentou bastante. Ele tem esse detalhe aqui, em nylon com Kevlar. Eu sempre uso ele com capinha, porque a tendência é ele gastar. Então, sempre com a capinha. Mas olha, está em perfeitas condições. Ele é 4G. Ele tem uma GPU Adreno 420. 3GB de memória RAM. 21MP, a câmera dele. 2 LEDs. Ele aguenta, com o jogo pesado, aguentou comigo, sem desligar, quase 6 horas. E, mais importante, sem travar. O armazenamento dele é 64GB. Este jogo, Real Racing 3, é um jogo que exige muito da memória. E, junto com outros aplicativos, com outros jogos, ele aguenta tranquilamente. Ele não trava. Para você ter noção, este jogo, no meu tablet, que é um tablet Samsung Pro, ele, em condição muito severa de uso, que é o meu, ele chega a travar. Ele chega a sair do jogo. Mas, este daqui, deixa eu te mostrar o gráfico dele. Enquanto isso, vou falar mais um pouco de celular. A bateria dele é de 3.900 mAh. E dura um dia comigo, o que é suficiente. Porque eu sempre uso vários aplicativos. Deixa eu ver aqui, para te mostrar o gráfico do jogo, que é excelente. E ele não trava. A resolução dele é de 2.560 x 1.440. Ele engrava em 4 megapixels. 4.000 megapixels, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só a qualidade deste jogo. Este jogo é um dos mais pesados que tem. Ele instalado completo, são quase 3 GB. São mais de 3 GB. O som dele também é bacana. Opa! Caiu aqui. Costumo jogar de lento do carro. Eita! Só uma demonstração aqui, né? Deixa eu ver se eu saio da tela do carro. Acho que eu não consigo. Acho que eu não consigo mostrar aqui, do lado de fora do carro. Ah! Aqui. Olha a tela gráfica. Olha a tela gráfica. Mas... É excelente o gráfico para jogabilidade. Aguenta bem a bateria, né? O que é exigido bastante aí dos celulares. Mas é isso. Ele aguenta tudo. Ele aguenta vários aplicativos abertos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha o tanto de coisa aberta. Tudo isso daqui é aberto, ó. Tudo isso daqui é aberto, ó. Para você ver que o meu uso é extremo. Tudo isso daqui é aberto. E ele... Ele não trava. Ele age... É... Normalmente. Então, é um excelente aparelho aí para a sua aquisição. Tá? Está em perfeitas condições. Tem a caixinha. Tem a caixinha. Vem com nota fiscal. Vem com fone de ouvido dele também, que é excelente. Vem com o carregador Turbo Booster, que ele carrega o celular completo, né? O celular desligado, assim, completo. Ele vai carregar em... Acho que umas 5 horas, mais ou menos. Não, bem menos de 5 horas. Em meia hora ele já dá 50% de carga. Então... Você tem boa durabilidade da bateria. E apenas com 15 minutos você já consegue aí utilizar o celular em uma emergência. Então, isso daí são recursos excelentes, né? Dependendo do seu tipo de uso. Esse aqui também é outro jogo que tem um excelente gráfico. E ele responde muito bem. Está isso. Acho que já deu já pra você ter a ideia aqui da usabilidade do aparelho, né? Ele tem outras funções. Aquela da câmera. Que você gira e ele aparece, né? A câmera. Também tem o comando de voz, que eu não uso. Que é da Motorola. E ele já está com a versão 5 do Android. Sobre o telefone. A versão 5. Cadê o foco? A versão 5. Vamos ver. Cadê o foco? Está sem foco. A versão 5.0.2. Está ok? Não consegue manter o foco aqui. Mas é isso. Vamos ver aqui sobre o uso da bateria. A bateria aqui só pra você ter uma noção. Então é isso, galera. Fico aí à disposição pra maiores dúvidas, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.